E nessa cadeira aqui, sentou-se de muitos mais. O adiante do governo, o deputado Maldonado, pediu para que todos o amaldissem de pé. Então, antes de sentar nessa cadeira, higienizar, para fazer uma limpeza, aonde um tonelado, pelo meu salão, se sentou e pode, claro, sujar esse lago da Assembleia, desse lado aqui, onde está a situação. Então, estou higienizando onde o senhor Deluto Soares se sentou e foi aplaudido de pé. Até porque ele é vulnerável, a prisão está aguardando a pena ser encarcerado. E, lamentavelmente, foi aplaudido de pé ontem aqui nesta casa, senhor presidente. O deputado Maldonado, eu vou fazer conceder uma outra questão de ordem. Está em votação as duas armas que acabaram de ser lindas. Os senhores deputados que aprovaram aquilo permaneceram. A primeira solicitação de vossa excelência, prescindiu a sessão integrante da mesma diretora. E nada de que o líder do PSDB falou aconteceu. Eu penso até que possivelmente, emita ou a opinião baseada realizado o sexo. E agora, o senhor pediu a sessão... Só o senhor que manda que não, então fica quieto. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Não, não. Mas isso também não. Tira um farra aí. Tira um farra aí. Tira um farra aí. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Vou recepcionar minhas pessoas aqui, quem eu quiser. Óbvio que é final. Óbvio que é final. Óbvio que é final. Óbvio que é final. Vai lá prender o cachoeira, rapaz. Vai prender o cachoeira. Vai prender o cachoeira. Vai prender o cachoeira. Respeita. Quer fazer o quê? Fazer gracinha aqui? Respeita. Respeita, rapaz. Respeita. Respeita. Ora, não, senhor. Estava aqui, tem um farra aí. Receba e não tem vergonha. A gente tem... O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? O cachoeiro? Tem que ter no cachoeiro? Ora, receita. O que é o quê? Vem cá debochando as pessoas? Ora, debochando. Nós o que, rapaz? Seu governador foi eleito corno. O que é o meu? 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 Ora, ora, ora. Respeita. Me respeita como eu te respeito aqui. Não, tem que respeitar. Não, e aí é o seguinte, meu presidente. Ajuda. Porque senão vai ter pau aqui. Pois, vai ter pau. Do jeito que vocês quiserem. Não há problema nenhum, Val. Paulo, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, Val. Do jeito que vocês quiserem. 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 Vocês só não podem me matar. Dizer brigado. Mataram aqui. Vocês sabem que eu sei isso. O que puder, rapaz. Vocês estão pedindo decoro a nível de Brasil, rapaz. A Dilma tem vergonha em vocês. Muito bem, meu Deus. Metei o meu salão. Bandidos. Muito bem. Vem com essa conversa. Acabou, hein? Acabou, hein? Acabou, hein? Acabou. 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 Sejam esclarecidas. Aí, pede para que todos fiquem em pé e aplaudam um condenado do Mensalão, um homem que está condenado aguardando prisão. Aplaudem ele. Isso é uma vergonha para todos nós de Goiás. Foi preso hoje, rapaz, e ele disse, fichando placas do governo. E ele disse que está sendo pago, foi pago, um assessor, um aluno aqui. Eu tenho aqui todas as informações na minha mão. O nome do rapaz é Tiago Pires. Tiago Pires, não sei de que lá. Ele foi preso há 60 dias. A polícia já estava monitorando esse rapaz. E ele disse que recebeu R$ 50,00 de um assessor do deputado Mauro Rucco para poder pichar as placas, xingando o Marconi, falando mal do governo. Isso é a maior loucura que esse pessoal está fazendo. Eles não esquecem o governador Marconi Perilo. E eu também não vou deixar passar em branco nada, nada do que eles estão falando aqui, porque eles cometem injustiça em cima de injustiça. O deputado começou porque o senhor estava desinfetando uma cadeira. O Delúvio sentou nessa cadeira. Ele esteve aqui ontem e um condenado sentou naquela cadeira. E eu, antes de sentar, resolvi desinfetar a cadeira. E o deputado Luiz César Bueno disse que tudo aquilo que eu estava falando era mentira, que ninguém foi aplaudido em pé. O próprio jornal, os jornais e as emissoras de rádio e televisão mostraram isso. O senhor viu esse tumulto? Como é que é? Foi um tumulto depois desse acontecimento? Não, ele acha que eu vou recuar com os gritos dele. Ele é acostumado a gritar nas greves que ele faz, quando ele incita pessoas humildes a serem atacadas, porque ele incita que a pessoa vá à frente e xingue um policial. Ele faz isso toda hora. E ele acha que o grito dele vai intimidar. De maneira nenhuma, eu estou preparado para ele, para o que ele quiser. O senhor usou o que, basicamente, da cadeira? Álcool gel, o de eucalipto. Eu acho que dá para desinfetar. Muito bem. Muito obrigado.